E aí, bonita! Fica atrás da trilha! Pra brincar com o piloto padeiro! Uma pedrinha aí pra um destaque! Ela tem um sorriso que me lembra. Fica atrás da trilha! 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 Chacai tá tudo aí na presença! Caracolizada do Gambalema! Vai Chago! Piloto Chago! Vai o piloto Mateus! Rodrigo! Cabelo! Valeu Cristiano! Valeu Pateu! Fica atrás da trilha! 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 Tamo atrás do Cristiano aqui só pela arroiada dele! Pra ver se o bicho dele! Tem mais um enxacal perdido aí! Fica atrás da trilha! Fica atrás da trilha! Opa! Saiu pra esteira aí Tá caindo tudo na fé Quer filmar aí que anda Opa! Vai pra te afundar Valdezão! O Thiago, o Thiago Galera aí representando Chatei essa trilha Três coroas Três coroas Rio Grande do Sul Dá uma poeirinha aí de leve Vai ser! Vai ficar muito boa a trilha Tchau, companheira! E aí Tchau! O que é isso? O que é isso? O que é isso?